Naquela tarde era você e eu Parece estranho, mas não sei bem o que aconteceu Passou tão rápido, eu mal podia respirar Com tanta coisa na cabeça e nada pra pensar Que eu quero te levar Te levar daqui Pra outro lugar Mas é só onde ir São lembranças que o tempo não pode mudar Foram promessas que a gente fez sem pensar E no final É de você que eu vou lembrar Se eu te dissesse que o mundo não pode parar E mesmo hoje é com você que eu quero estar E no final Não, é com você que eu quero estar E no final